Amigos, o dia de hoje promete, hein, mano? Vou explicar aqui pra vocês que não sabem desde o começo. Bom, isso aqui vocês já sabem. Anime Fighter Simulator, um tempo atrás, fechou. Muitos especularam que era por causa de copyright. Eles falavam que não era pra gente especular sobre as coisas e tudo mais. Mas provavelmente era copyright. Pra você que não sabe o que é copyright, por exemplo. Eles não têm o direito do Luffy aqui, por exemplo. E eles tinham o Luffy no jogo deles. Era literalmente o Luffy. O nome podia ser diferente e tal, mas era o Luffy. E eles não detêm o direito, não podiam ter isso no jogo. E bom, não era só o Luffy, né? Era todos os personagens de anime existentes, quase. Então, por isso, o jogo caiu, né? E o que eu confirmei, né, que o jogo pegou copyright mesmo. Essas imagens que eles colocaram aqui no jogo, no Roblox. Que é das fases do jogo. Antes era um monte de imagens de personagens de anime. Então eles tiraram, mano, tiraram todos os personagens de anime e tal. Então eu acho que foi copyright mesmo, mas eles falaram pra gente esperar. Eu tava perdendo um pouco a esperança, né? Eu tava vendo aqui o Discord deles, mas eu tava perdendo muita esperança. Achei que o jogo não ia voltar mais. Tinha esse Jay aqui, mano. Ele tava falando, tipo, eu amo todos vocês. Coraçãozinho. Então parecia muito, cara, que o jogo ia acabar ali mesmo. Mas aí, do nada, eles foram e mandaram isso aqui nos anúncios do jogo. Um jogo cheio de pontos de interrogação do Roblox. Que é esse jogo aqui, mano. E a gente pode entrar nele. E basicamente, isso daqui é o Anime Fighters. A fazezinha aqui do Anime Fighters, né? Na Mac. Sem nada, por exemplo, aqui o Time Trial. Não podemos entrar. A gente não pode fazer realmente nada aqui no mapa do jogo. Tem o bagulho de raid aqui, ó. Não é massive, né? É uma raid normal, mas a gente não pode interagir. Então sem o Game Pass de correr. Meu Deus, que tristeza absoluta. E só tem, assim, as únicas coisas, né? Tem plaquinhas ao redor do mapa. Tem essa aqui falando que, claramente, não tem nada escondido pelo mapa. Que o que eu acho que tá escondido é ali, no caso. Eu acho que tem algo ali. É, eu acho que tem algo ali, mano. Alguma coisa ali, mano. Eu não sei o que que é. Eu não consigo ir ali. Mas eu já vi pessoas indo ali. Esse padá, mano. O ruim é andar um quilômetro por hora. Nossa Senhora. Será que tem alguma pedra que a gente pode subir aqui e ir lá? Mano, eu acho difícil, cara. Não parece ter, não. Mas eu já vi gente ali em cima, mano. Eu não sei subir ali, by the way. Ó, já me acharam aqui. E a gente tem outra placa aqui também. Que tá escrito Paciência é uma virtude. Faz muito sentido, mano. Os caras pediram pra gente ter paciência, mano. Trabalharam e, bom, basicamente, ao que tudo indica, o jogo volta hoje. Se você for ver aqui, na verdade não tem mais, mas antes tava escrito aqui nesse ponto de interrogação. 3 do 10 de 2021, 4 da tarde IST. Que, no caso, IST, pra gente aqui é uma hora depois, né? Não, no caso, uma hora antes. Então, seria 5 da tarde pra gente. Ou seja, logo, logo, mano. Aqui, por exemplo, é 3 horas da tarde agora. E é 3 de outubro já, igual eles falaram. E a gente pode até ver aqui, ó, se liga. Tem 3 mil pessoas no Anime Fighters, mano. Cara, será que já dá pra abrir o jogo? Não dá, mas agora tem mil pessoas. Será que eu consigo entrar no meu jogo? Eu não sei se dá. Não, pior que não dá, mano. Não dá, ele fala que é experiência privada. Bom, mas, basicamente, 3 horas da tarde eles mudaram o nome do jogo aqui até, né? 2 horas, faltando 2 horas. E, mano, vamos ver, cara. Que loucura que vai acontecer aqui, mano. Será que vai sumir todos os personagens? Tipo, vamos mudar todos os personagens? Será que o Anime Fighters em si que vai abrir? Ou vai abrir esse jogo aqui, 2 horas? Será que tudo vai voltar? Tem que voltar as coisas de Robux da gente. Eles prometeram que ia voltar. Mano, é muitas dúvidas aqui. E a gente só vai descobrir daqui a 1 horinha. 1 horinha a gente descobre o que vai rolar. Só bora esperar aqui, então, mano. Mano, meu Deus, tá todo mundo aqui. 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Calma, calma, calma. Será que teve mais delay? Ué, parou tudo aqui. Minha internet caiu. O que aconteceu? Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada. 5 minutos. Eles tão adicionando delay, tá ligado? Tipo, mano, o Roblox tá até que quase... Tá caindo aqui. Eu não sei se é a minha internet. Eu não sei o que tá rolando. E se liga, mano. Eles mudaram até o nome do Anime Fighters. 15 minutos. Até mudaram aqui, mano. Não tá carregando. Parece que o jogo tá lagando. Aqui o Roblox, todo mundo mesmo tá lagando. Que loucura, véi. Porque, na moral, todos os outros jogos tão funcionando normal. Se eu clico aqui, ó. Tipo, Anime Artifacts. Carrega a imagem, né? Suavão, pá. Mas o Anime Fighters tá bugado. Mano, que isso? Eu tô com medo. Quantos players vai ter isso daqui, mano? Mano, um Pingme, sei lá o que, postou um bagulho aqui. New Island. Será que é mesmo? Calma aí, calma aí, calma aí. Anime Fighters is back! Cara, é isso mesmo. Nova Ilha, Destiny Island. 12 mil novos lutadores. Mano, eu tô muito ansioso pra testar isso aqui. Eu tô até meio passando mal, velho. Eu tô, tipo, muito ansioso. Mas o Roblox inteiro tá bugado, cara. Derrubaram o Roblox ou a minha internet? O que tá rolando? Ok, mano. Cara, eu reiniciei aqui a internet. E, mano, vocês não tão ligados. 210 mil players. Cara, que isso, mano? Eu vou entrar antes que sei lá, mano. Mas acho que é por isso que tava meio que caindo o Roblox aqui, mano. Meu Deus, eu não faço ideia do que é o update. Eu não faço ideia do que tá rolando. Eu nem sei se vai carregar isso daqui. Carregou. Já vi, mano, pela imagenzinha. Mano, você tá me dizendo que eles tão usando imagem de anime? Eles tão usando imagem de anime ainda. Eu já vi do que é a próxima atualização. É de Fate, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus, eu não tava preparado pra isso aqui, cara. Eu não tava preparado pra isso aqui, mano. É sério. Ok, nova ilha, Deathly Island, que é de Fate. Ok. 12 novos lutadores. Verificação de Twitter na Super Island. Nova estrela em Virtual Castle. Ok. Nova incubadora em XYZ Metrópolis. Que lugares são esses? Agora o nível máximo é 200. Ô, delícia. Character design overhaul. Basicamente mudou o design dos personagens, que era o que eu imaginava. Mano, eu tenho que ver isso daqui. Ok, mano. Não mudou tanto quanto eu imaginava. Os bichos tão sem rosto. Nossa, tiraram até o olhinho. O G1 Punch aqui, mano. Mas muitos mudaram mesmo, cara. Muitos mudaram, só que não mudaram 100%. Os caras mudaram legal. Por exemplo, a Alice aqui, né? Tá a espadinha dela ali ainda, tal. Mas ela tá de terninho. Dá vontade de ver, mano. Todos os personagens que mudaram. Acho que eu vou fazer um vídeo pra ver isso. Foram alguns específicos que mudaram. Por exemplo, o Sasuke. Nossa, o Sasuke tá muito diferente. Meu Deus. Mano, eu com certeza vou ver um vídeo da mudança de todos os personagens. Eu fico muito curioso pra esses bagulhos, tá ligado? E eu literalmente tenho... Vai, eu não tenho todos, mas eu tenho, mano. A grande maioria. Muitos Shines também. Cara, mudou muita coisa. Vocês não estão entendendo. Olha isso, cara. Meu Deus. Que isso, mano. Caraca, eu tô muito curioso pra ver os bonecos que mudaram. Na moral. Olha isso. Sasuke. O Sasuke normal. Não, esse aqui é o Naruto. Esse aqui é o Naruto. Como assim? Mano, o real é o Naruto. Se liga. Se liga a animação. Se liga, se liga. Se liga a animaçãozinha. Cadê o Rasengan? Será que vai ser um Rasengan ainda? É um Rasengan? Tô falando. É o Naruto. Por que que ele tá careca? What? Nossa, eu deixei um bicho na incubadora. Será que ele vai voltar muito forte? Eu acho que não. Eu deixei só, tipo, dois dias, mano. Eu vacilei. Cara, mas tá muito diferente os bonecos. Muito diferente. Muito diferente. Com certeza eles tomaram o copyright. Olha isso. O Naruto. Tipo, o Denshine. Cara, tá da hora, véi. Que isso? Dá pra saber que personagem que é, tá ligado? Mas tá totalmente diferente, mano. Olha o Gohan. O Gohan ficou super saiadinho agora, mano. Muito da hora. Nossa, véi. O Gohan ficou roxo. Com o cabelo roxo. Meu Deus, Dragon Boy F. Chega, chega. Eu vou ver o resto no outro vídeo, mano. Vocês vão ver, mano. Vai lançar um vídeo mostrando todos os personagens aqui, mano. Diferentes. Vamos dar uma olhada aqui nos bagulhos na real. A gente tem a incubadora em algum lugar aqui. Slayer Army. Não, a gente tem outra incubadora. É aqui. É aqui onde eu tô. Ah, não. É no mapa de coisa. A gente pode deixar aqui na incubadora. Ah, agora a gente tem duas incubadoras. Isso é legal. Isso é legal. Já ajudou bastante a gente. A gente tem bagulho de coisa pra gente pegar aqui. Vou rodar. Deixa eu ver se a Mercante mudou alguma coisa. Nossa, até a Mercante mudou, mano. Tá de terninho, véi. Ó, agora não é mais cristal, mano. É uma espadinha aqui o bagulho. Meu Deus, cara. Muita coisa mudando, véi. Ah, esse cara queria meter o louco que não tomou copyright. Pelo amor de Deus, mano. Mano, mudaram as coisas até mais simples. Até as montarias, mano. Que isso, véi. Que loucura. Mano, e pior, igual eu disse. O jogo tá da hora ainda, mano. Dá pra reconhecer os bonecos, tá ligado? Nossa, mudou até os personagens em chefe, né? E, ó, mano, o mapa tá vazio. Não tem mais nenhum inimigo. Além disso daqui. What? Esses bonequinhos aqui também mudaram, mano do céu, véi. Mudaram tudo em tempo recorde. Na moral, mudar o jogo inteiro assim tão rápido. Papo reto até a Bulma aqui. Olha isso. Bumba, mano. Ah, Verify. For a Permanent Boost. Verify is temporarily disabled. Não dá pra verificar agora. Tá desabilitado o nosso freeze aqui. Mano, pior que os caras mudaram legal. Mano, eu tô impressionado real, véi. Achei que eles mudaram muito legal, mano, o jogo. De verdade. É aí, mano. É a volta do Anime Fighters. E, bom, agora vamos pro próximo mundo aqui. É aqui atrás, né? Ah, um trilhãozinho. Nossa senhora, o tanto que eu fermei na última vez que eu tava jogando esse jogo. Meu amigo, eu compro isso aqui de graça. Vamos dar uma olhada. Cara, tá bonito. Tá bonito o mapinha do jogo, cara. Ô, louco. Que massa, mano. Tá bem daorinha, mano. Ok, essa daqui é a estrelinha, Destiny Star. Tem a Drip Star aqui do bagulho. Nossa, Deus me livre desses bagulhos, sério mesmo. Não preciso mais disso. Ok, mas me situei aqui. Mano, a gente tem muita coisa pra ver. Vocês não estão entendendo, mas vamos focar nesse vídeo no novo mundo, ok? Igual eu disse pra vocês. Eu vou ver tudo isso. Eu vou ver todos os personagens que mudaram aqui e tudo mais. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês, sério. Mas, no momento, vamos ver aqui. Ah, o mapa, ele tá com os personagens aqui. Só o Empty World que não tinha nada. O que faz sentido, né? O nome do mapa é Empty World. No caso, Mundo Vazio, né? Então, faz sentido. Faz sentido. Gostei. Mas aqui tem os personagens. Eu tava pensando como que eles iam fazer com a montaria, né? No caso, vamos esquipar tudo aqui. Que isso? Aumentaram quatro Robux pra esquipar, mano. Pelo amor de Deus. Os caras tão tirando onda aqui, velho. Ok, mano. Nossa Senhora. É muita missão. Mas foi. 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 Ok. Nice. E a gente vai pegar a montaria. Nossa, que coisa maravilhosa. Demoraram dois meses pra fazer isso, sério. Deixa eu ver. Tem um bagulho de Ien. Ah, uns bagulho de velocidade pra roletar. Ok, legal. Deixa eu pegar o cavalo aqui, que eu provavelmente só vou usar agora e nunca mais. Ah, não. O cavalo tá da hora. Ele mexe. Eu achei que ele ia ser completamente estático. Ó, mano. Gostei do sonzinho. Peguei a Insignia aqui também. Nossa, as Insignias devem ter mudado também, né? Pior que não tanto. Enfim, deixa eu ver. Tem a Saber aqui, aparentemente, como chefe. Tem o Demigod aqui. Saber. Nossa Senhora, é ela. Mas vamos lá, mano. Vamos roletar. Nem lembro mais como joga esse jogo. Na moral, eu não faço a menor ideia de como joga isso. Deixa eu tirar aqui os autossel. Eu não faço ideia. Só vou roletar uma vez. Espero que venha tudo. Oh, vamos ver. Não veio quase nada. Ok, já vamos testar os personagens comuns. Peguei os dois aqui. Um menino e uma menina. São esses os personagens de hoje, amigos. Na moral, mano. Vai ser meio difícil de eu reconhecer os bagulhos aqui. Que, mano. Meu Deus do céu. O jogo tá meio diferente agora. Que isso? O bicho sumiu. Ah, ele foi lá atrás. Achei até que os efeitos estavam desativados. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ver. Vamos ver a animaçãozinha dele. Ele vem lá atrás e tá com um arquinho. Ei! Da hora. Ficou legal. Não, o que eu espero são as melhores animações que eu já vi no Roblox hoje. Porque, mano. Os caras ficaram um tempão off, né? Se bem que eles tiveram que fazer um monte de coisa, né? Ficou legal. Gostei dessa animação. Beleza. Agora, vamos ver o personagem raro aqui. Esse daqui eu tô ligado quem é, mano. Vamos ver aqui a animaçãozinha dele. Ele já tá com uma... Um spear. Como que chama isso? Eu esqueci. Vamos dar uma olhadinha na animação dele. Ele também vai lá longe. Eita! Da hora. Tá da hora. Tá da hora. Vamos roletar mais uma vez e vai vir tudo. Não, não veio tudo, não. Não veio absolutamente nada, na verdade. Mas eu roleto seis vezes, mano. Cara, é muito fácil de eu pegar os bagulhos. Na moral. Bora lá pegar um personagem épico. Ou até um mythical, né? Se quiser vir. Pode vir. Ó, já veio um personagem épico. Vamos lá, mano. Testar o personagem épico aqui. Pinky! Vamos dar uma olhada. Gostei do design aqui. Vamos ver a animaçãozinha. Eu acho que a animaçãozinha vai ser legal. Na moral. Tô bem confiante. Gostei, gostei. Papo reto, gostei. Vamos lá. Agora atrás de um personagem lendário, mano. O que não vai ser tão difícil aqui? Tô rentando seis estrelas por vez. Tá maluco, mano. Ai, tá com duas vezes de sorte. Ai, se pá... O que será que eu peguei aqui? Eu não peguei coisa de sorte, né? Não peguei, amigos. Tô dando um pouco de azar aqui. Provavelmente vou pegar no Pity. Mas, mano. Eu atualizei aqui o jogo. Vamos ver quantos players, tá? Duzentos e quarenta e seis mil, mano. Mano, você tá maluco, velho. Que coisa insana, sério. Mano, já veio o personagem Mithical. Mas calma, sem spoiler, mano. Cadê o lendário? Que isso, cara? Eu nunca peguei tão rápido os bonecos, mano. Aê, veio o lendário. Veio o lendário. Nice! Até vamos pegar mais espaço no inventário aqui. Nossa, que saudade, mano. Na moral, foi boa essa pausa. Tô com saudade. Tamo aqui com a personagem lendária agora, mano. Essa daqui é a Saber, né, mano? Gostei, gostei do designzinho dela. Isso que eu achei esquisito. Eu falei, mano, eles colocaram a Saber na imagem do jogo. Como assim? Cadê o copyright? Mas vamos ver a animação zona dela? Ah, vai ser... Mano, vai ser da hora. Se liga, se liga. Oh! É, isso aí é bom. Isso aí é bom. Gostei. E, mano, já em tempo recorde aqui, vamos testar o personagem Mythical daqui, mano. O Gilgamesh, mano. Vai tirando, mano. É o Gilgas, mano. Oh, na moral. O All Star, né, que eu vi ele, né, mano? E, mano, o bagulho era forte. Ele 5 estrelas já era forte. Aí 6 estrelas veio com 23 milhões de dano. Pelo amor de Deus. E agora olha aqui, mano. Que isso? Não quero nem calcular o dano dessa desgraça. Na moral, multiplicador. Não quero calcular nada, não, mano. Cara, mas ele tá dando muito dano. Olha isso. 6 bilhões, mano, de DPS. Curti muito, mano. Curti muito. Agora vamos atrás dos personagens Shinies aqui, do resto deles. Bora lá. Espero que mude, mano. Espero que mude a animação. Porque da última atualização não tava mudando, não, mano. Me decepcionou. Vamos ver se vai mudar esse daqui. Nossa senhora, o jogo deu uma caída ali. Ok, mano. Vamos começar a testar aqui os personagens Shinies. Começando pelos comuns. Vamos dar uma olhada na minazinha aqui. Vamos ver a diferença aqui. Uma tá de roupinha ali. Vamos ver. Ah, mano. A cor não muda. Isso eu fico triste. Mas vamos ver o carinha aqui, mano. Deixa eu ver qual é o Shiny esse daqui. Vamos dar uma olhada na animaçãozinha. É com o arquinho, né? Cadê? 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 Pô, mano. Não muda também, ó. Esse daqui é o normal. Esse daqui é o Shiny, ó. Fica vermelhinho mesmo e tal. Só muda a roupinha. Pô, mano. Pô, eu gostava que eu não mudava a cor. Na moral, eu adorava. Continuar roletando aqui pra vir o resto. Agora vamos pro personagem raro aqui. Vamos ver a diferença aqui. Tem a diferença de roupinha. A diferença de roupinha tá bem básica, mano. Não tá com aura e tal, né? Eu espero que a Saber, essas coisas, tenha essa mudançazinha. Aqui não mudou a cor também. Tô ficando triste. Tô ficando triste. Sério, o Copyright não devia mudar isso, assim, pra eles. Pra eles não conseguirem deixar a aurazinha, etc. Pô, mano. Aí eu fico triste, mas eu vou continuar jogando esse jogo, né? É assim que funciona. Pô, mano. Tá um pouquinho difícil aqui de pegar o bagulho. Na moral. Falta dois Shines, mano. Personagem épico e lendário, mano. Meu inventário vai lotar e nada, mano. Ok, meu inventário lotou mesmo, mano. Eu vou até buscar, mano, o meu carinha aqui. Que tava aqui na incubadora, né? Pô, pô, tão pouquinho, mano. Podia ter ficado tão mais forte. Deixei dois dias só. Mas vamos aqui, vou alimentar ele. Vai aumentar muito de nível. Nossa, não aumentou absolutamente nada. Meu Deus, nem vou dar XP pra ele, não. Vai pra esse aqui mesmo e tá bom. Cara, cê tá maluco. Mil personagens desse mapa aqui não upam um nível do meu personagem nível 150. Como que os caras aumentam o nível máximo pra nível 200? Oh, veio a lendária, mano. Shine. Mas tem que vier a épica antes. Bora lá. Oh, veio finalmente. Ok, vamos aqui, mano. Pro personagem épico, Shine. Vamos dar uma olhada aqui na animação, né, mano? Vamos dar uma olhada. É, não muda absolutamente nada também. Continua rosa mesmo a animação. Mas eu gostei da roupinha, gostei da roupinha. Na moral, o meu personagem favorito se porra, mano, daqui. Gostei bastante, véi. E agora, vamos pra personagem lendária aqui, mano. Versão Shine. Nossa, gostei bastante, cara, da roupinha. Tá mudando bem pouco, né? Não tem as auras, pô. Eu sinto saudade das auras. Eu acho que eles deviam voltar a fazer, mano. E da mudança da cor aqui no especial também. É, mano, infelizmente não tem isso. Mas é, mano. E aí, não. Se você... Se eu tô achando ruim isso daqui, né? Não tem aura e tal. Mano, se liga. Aqui a gente consegue ver o Gilgamesh versão Shine. Só se liga na mudança incrível. Mano, literalmente muda o cabelinho dele. Não muda a roupa, não muda a aura, não muda nada. Eu só mudo o cabelinho. Eu fico até meio torto o cabelo dele. Que isso? Mas é isso, né, mano? Anime Fighters de volta. Eu não esperava por essa. Os caras conseguiram voltar o jogo. Eu não esperava por essa. Bom, tem bastante coisa que eu quero mostrar com essa volta do jogo, honestamente. Quero mostrar a diferença de todos os personagens. Mano, mudaram muito. Olha isso, cara. Esse daqui da Drip Star, meu Deus. Tá com a mascarazinha de palhaço, velho. Mano, tudo mudou muito. Assim, eu quero mostrar literalmente todos. Ó, tem uns que ficaram até bem legais aqui. Se liga nisso aqui. Ô, louco. Parece até Shine. Enfim, mano. Mas isso fica pra um próximo vídeo. Que a gente vai ver sobre isso. Tô bem curioso pra esse boost permanente do Twitter também. Que você coloca alguma coisa e verifica no Twitter. É aqui, né? Você verifica que o bagulho só que tá desabilitado. Parece que teve problema, assim. E não deu. A gente pode ver isso nos próximos vídeos. Tô bem curioso, mano. É um boost permanente. Mas é isso, mano. Anime Fighters voltou. Eu não esperava por essa. Achei que eles iam fugir com todo o nosso dinheiro. Mas eles realmente voltaram. Tô impressionado. Conseguiram mudar muita coisa do jogo. Muito rápido. Em tempo recorde. De verdade. Voltaram com um hype absurdo aí. Na moral. Fizeram um enigma tudo ali. Ninguém sabia o que ia rolar. E, mano. Interessante demais isso daqui, velho. Não ligo de ter mudado os bonecos ainda. Acho que dá pra reconhecer eles e tal. E é, mano. Ah, e vai ter um vídeo ainda aqui, amigos. Tem um personagem secreto. Que eu tava pegando antes do jogo sumir. Tá ligado? E eu peguei ele, mano. E o jogo sumiu. E não deu tempo de eu mostrar. Ah, e ele tá aqui na minha conta. E eu vou mostrar ele em um vídeo, mano. Vocês vão ver essa saga aí. Enfim, mano. Mas é isso por esse vídeo. Anime Fighter está de volta. Bem da hora. Tá aí a curiosidade pra quem tinha, né. A curiosidade igual eu. Acho que todo mundo tava de como o jogo ia voltar. Eu tô aí com boas diferenças. Mas não tantas quanto eu imaginava. Fizeram muito bem tudo. Enfim, mas é isso por esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto. Até a próxima. Falou, mano. É nóis. Fui.